Bom Rafa, a polícia esteve aqui no local e pouco tempo depois, como a Carol já contou pra gente, a gente tem mostrado também no nosso jornalismo, o Marcelo acabou sendo preso no próximo quarteirão. Ele foi preso em flagrante e no momento da prisão teria assumido o crime, disse que teria dado 14 facadas na vítima, essas facas inclusive foram encontradas no local onde o corpo estava, estava pegando fogo e aí um outro detalhe importante que a polícia também esteve aqui na casa do suspeito e encontrou marcas de sangue aqui na residência, o que teria indicado pra polícia naquele primeiro momento que talvez aqui dentro do imóvel aconteceu essa confusão por aqui, que vocês viram também ali na cozinha bebidas, né? Sim. Bebidas. Vamos lá, Lorena, vamos tentar mostrar. O Rafa, pra quem tá chegando agora, nós estamos aqui na casa do Marcelo, local onde esse crime aconteceu e a possibilidade, segundo a polícia, desse crime, se puder abrir pra gente a porta pra clarear um pouquinho, Luiz, por gentileza, você consegue abrir aí, tem uma lâmpada aí, vamos acender aqui pra gente tentar mostrar. Esse carotinho que você tá na mão, essa garrafinha de bebida, tava onde? Tava onde? Aqui em cima da pia. E aí vocês perceberam naquele momento que realmente ele tava muito alterado, tava embriagado. Vocês sentiram aqui sinal, vocês viram sinal aqui de briga, de alguma confusão? Não, não, é porque nós chegamos aqui, né, eu já vi a cozinha molhada. É, vamos fosse, ele tinha caído alguma coisa e ele foi limpar. Certo, certo. Entendeu? Aí, e depois, aí já foi, aí ainda chegou aqui, ele entrou demais aqui pra dentro, ele já foi direto pro quarto. Você só não dormiu. Isso. Onde é que teve as marcas de sangue aqui que você percebeu com a polícia? Vamos tentar mostrar pra gente aqui. Isso são sinais do crime, né? São sinais aí que a polícia, a própria polícia percebeu. Marcas de sangue aqui embaixo. Tenta agachar aí. Tá um pouquinho apertado aqui, mas vai dar pra gente mostrar um pouquinho. Aqui bem no armário, né? Bem no armário. Ele tá detalhando pra gente aí, ó. Quem tá acompanhando a gente ao vivo. Então, possivelmente, aqui no chão também tem, né? Tô vendo aqui no chão. E aqui tava molhado. O que que indica nessa investigação, pelo menos nesses primeiros momentos, Rafa? Que provavelmente eles podem ter brigado aqui dentro, né? Pode ter tido uma confusão aqui dentro. E aí passaram aqui pela sala. Essas facadas, possivelmente, foram dadas aqui dentro. E aí, o que que o Marcelo teria feito? Pegado esse corpo da vítima. E aí, aqui também tem? Mostra lá, Lorena. Olha lá, ó. Bem no chão aí, né? Bem no chão. Então, são fortes indícios que aqui dentro do imóvel, houve sim. Os dois se atracaram aqui. Houve aqui uma certa confusão. E essas facadas, possivelmente, ou as primeiras delas, foram dadas aqui dentro. E aí, vocês foram percebendo esses sinais. E a polícia teve por aqui também, né? Sim. Conversa com a polícia. Como é que eles contaram? O que é que eles contaram pra vocês? Ué, a gente falou assim que ele vai ser investigado, né? Então, se foi só ele sozinho, tiveram aqui mais pessoas envolvidas. Né? E eles foram assim que vai... Não é pra nós sair do imóvel hoje, né? Porque aí tem que esperar uma viatura chegar, poder levar nós lá pra nós fazer o depoimento nosso. O depoimento? Isso. Aí depois a gente pode voltar pra casa. Sua esposa tá destruída, né? Tá. Infelizmente tá. Cara, ela viu também. Ela vem atrás de mim, viu? Eu gostaria, Luiz, se você puder, a gente voltar um pouco no tempo, pra tentar explicar pra quem tá nos assistindo, porque as pessoas ficam se questionando o porquê de um crime como esse. A gente já entendeu. Porque pelo que a gente entendeu, tá até a fotinha deles aqui, ó. A gente até entendeu que o casal tinha um problema sério. Eles tinham esse relacionamento de três anos. Se separaram recentemente, ela alugou um apartamento aqui no mesmo bairro, aqui nessa mesma região, não é? Mas o bebê ficava aqui com vocês. E ela sempre vinha aqui pra ver o bebê? Sim. E aí, né, ela pegou... Ela foi morar com a tia dela, mas eu não sei qual o condomínio e qual o bloco. Só sei que é... Aqui no mesmo bairro. Mas ela sempre tava aqui? Tava. E era normal os dois irem buscar o bebê e virem pra cá juntos? Isso, mas assim, ó, ali... Agora, a parte da escolinha foi recentemente. Certo, certo. Aí, aí, né, é... Mamãe ficava só que em casa com nós, né, quando tiver trabalhando, ela fica com a minha esposa. Tá a Ana Gabriela, que é a vítima, e o Marcelo, ela trabalhando, né, é um ficava cuidando do menino. Do menino. Bom, o Marcelo trabalha num frigorífico aqui da cidade, Rafa. E é o seguinte, pra gente entender. Luiz, conta pra gente aqui que o casal sempre brigava, eles moraram aqui muito tempo, bastante tempo durante esse relacionamento, tiveram esse bebê, e aí o relacionamento chegou num ponto que não dava mais, e qual era a motivação dessa separação? Era o que? Ciúme dele, ciúme dela? Ou ela vinha aqui só pra ver a criança? Não, só vinha aqui só pra ver o menino, só vinha só pra ver o menino, ficava com ele um pouquinho e ia embora pra cá. Premeditado isso, ou isso aconteceu no calor do momento? O que vocês acham? Vocês estão entendendo? É assim, ó, é, nessa parte aí, ele também usou a bebida, né, e também ele falou para os policiais que tinham usado entropecentes, que é a maconha. E aí, é o policial que falou isso pra nós, da boca dele, né, aí... Ah, isso ele teria dito pra polícia lá no momento da prisão? Foi. Aí, e aí é que, ó, é, e quem eu acho, quando eu experimentei, graças a Deus... É porque vocês conviviam com eles aqui, vocês vão poder ajudar a jogar luz nessa história pra gente entender toda essa motivação. Aham, e aí, né, pode ser, eu acho que ela falou alguma coisa mal falada pra ele, aí ela tá no efeito do álcool, no efeito da droga, que aconteceu o ocorrido, infelizmente. Onde é que eles dormiam aqui, na casa? No quarto aqui? Vamos mostrar agora, pode ir primeiro, Lorena, a casa é uma casa pequena, gente, muito cuidado aqui pra gente não pisar nos vestígios. É uma casa pequena, a gente vai ver agora se tem algum sinal de confusão, de briga aqui no quarto, porque, pelo que a família entende... O quarto sempre se manteve assim? Sim. Sempre se manteve assim? Aham. Então tá, aqui não tem sinal nenhum de briga, então provavelmente não tem sinal de sangue, nada, a polícia também teve aqui? Teve. Eu olhou todo dia até em cima da cama, olhou em volta, tinha alguma coisa, não acharam nada. Vamos sair aqui do quarto, vamos voltar lá pra fora? Agora, Rafa, quem tá acompanhando a gente aí, a gente tá aqui dentro da casa onde o Marcelo foi encontrado pela família quando chegaram aqui. É importante a gente lembrar que por volta das quatro da manhã, quando a família descobriu... Pode vir, Lorena, deixa eu te ajudar aqui. O carrinho do bebê, pode ir, pode ir. Vamos lá pra fora agora, que a gente vai mostrar mais uma vez o local. Quer nos acompanhar, Luiz, lá no local onde aconteceu o crime? Vamos lá? Vamos lá, vamos devagarzinho aqui, vai dar tudo certo. Isso, isso, Lorena. Lorena é a nossa cinegrafista, viu, Rafa? Pode ir de frente, Lorena, pode ir de frente. Pode ir de frente, que nós vamos mostrar a saída aqui da casa. Bom, gente, pra vocês entenderem, é uma casa pequena, o corpo tava aqui, né, como a gente já contou e já explicou pra vocês. Então ela já estava morta quando a família chegou aqui por volta das dez da noite. Viram o corpo da vítima aqui, mas pensaram que era algo natural, porque no entendimento deles, como eles brigavam muito, possivelmente ela estaria aqui pra se afastar do ex-companheiro, até mesmo pra esfriar a cabeça. Foi o que eles, pode ir, Lorena, foi o que eles imaginaram. Pode ir de frente mesmo, a gente vai mostrar lá a entrada aqui da casa. E a casa fica aqui bem pertinho, onde o corpo foi encontrado. O corpo foi encontrado aqui, gente, ó. Vamos mostrar. Luiz, então você saiu aqui, você percebeu a fumaça ali pelo mundo. Isso, e foi bem nesse rumo aqui, é onde que eu vi a mão dela assim, ó, virada, e a outra um pouquinho, mais ou menos assim, o que eu tava vendo, mas mais ou menos onde tava o fogo pegando, né. Aí, né, eu corri lá em casa lá, já peguei o telefone e já liguei pra polícia. Certo. E havia aí, a gente percebeu ali, muito pedaço de madeira, panos, enfim, muita coisa que foi tirada lá do quintal de vocês, né. Sim, infelizmente sim. Infelizmente sim. O que é que você entende dessa reação dele? Não, não, agora nessa parte, todo mundo aqui em casa, a gente ficou surpreso, cara, a gente nunca imaginou que ele ia fazer uma coisa dessa. Tá certo. Luiz, obrigado, viu, por nos atender gentilmente.